Não vamos deixar que a vida fique pequenininha, não vamos deixar o cotidiano vencer a gente. Vamos ser maior que o cotidiano, vamos ser maior do que os problemas. Os problemas todo mundo tem, a vida de todo mundo é muito chata, na verdade, a maioria do tempo. A gente tem que lutar para que ela não fique assim, a gente tem que levar a vida com grandeza mesmo, ver as coisas de uma maneira maior. Eu quis muito dizer isso nesse disco, sabe? Dizer assim, a vida é legal, apesar de tudo, é bom estar vivo, é bom viver, é bom... E a gente tem que se aprender, a vida é um aprendizado.